Música O vereador Luiz Rossini entregou o prêmio Minha Primeira Caneta aos alunos do Colégio Renovatos. A primeira caneta a gente nunca esquece. Ela representa a passagem de uma fase acadêmica para a outra. É nessa passagem que os alunos deixam de escrever somente a lápis e passam a ter mais responsabilidade com a escrita tinta. O Colégio Renovatos de Campinas, que já promove esse rito há mais de 50 anos, trouxe alunos do terceiro ano para uma visita às dependências da Câmara e para receber o prêmio Minha Primeira Caneta, das mãos do vereador Luiz Rossini. No evento, alguns alunos fizeram perguntas ao vereador. Qual é o seu maior desafio como vereador? Uau! Talvez é tentar resolver todos os problemas que a população nos traz. Ser vereador é ser representante da população. O papel do vereador aqui é tentar ouvir as reivindicações, entender as ansiedades, as dificuldades que a população tem e através ou de projeto de lei ou de alguma medida legislativa, tentar buscar a solução desses problemas. Além da caneta, foi entregue a cada um dos alunos o livro de metodologia pedagógica do município de Campinas, com conteúdo de história e geografia e um certificado elaborado pelo Gabinete do Parlamentar.